Fala amante da música, tudo bem com você? Já faz um tempo que eu tô acompanhando essa nova geração do rap Muita música boa saindo, muitos cantores fodas, rappers de primeira qualidade Só que eu ando percebendo uma coisa Eles, a maioria, tá usando os clipes com o mesmo formato Eu que sou formado em audiovisual, é difícil pra mim ver um dos gêneros musicais que eu mais curto, que eu mais gosto, que é o rap Com essa preguiça de fazer um clipe mais elaborado Na minha opinião, o que adianta a música ser foda, ter uma mensagem top e ser pobre o clipe, entende? E quando o cara lança o clipe, não tem nada pra acrescentar naquela belíssima composição Aí você pode comentar É, mas é mais fácil você fazer um vídeo só gesticulando pra câmera com a música Pra soltar logo a música na rua, pra passar a mensagem Do que fazer um clipe elaborado Pensando comercialmente, eu até concordo Porque você já lança rápido, não tem tanto gasto E vai ter visualização igual Mas, na minha opinião de profissional do audiovisual Apaixonado por rap Eu acredito que caras como o Projota, Raikaz, Rashid, Freud, Costa Gold, Consapiência Eles poderiam fazer algo mais elaborado Aí você pode me falar Ah, mas é muito caro, é muito difícil fazer um clipe elaborado, tal E eu te respondo Nem sempre Existem produções que ficaram incríveis Com um orçamento baixíssimo I want to wreck Não existe Que país Amor Vida louco Cê vai me dar uma gala Já senti Que não foi tão bom E mais que cê O pecado Ah, you were all Se Deus nos pensa Hoje eu fui do que I know Um banho de arruda Nunca contando com Deus Nos acuda pro foco no plano Minha postura Pelo que eu sou Não pela prata no banho Fui morar na rua Minho te vi na Zanotti Pra saber como é que tava Quem conectava Lembro de a rima E o boneco que tava Por si Já tô ligeiro Só sobrevivi Porque fui guerreiro Cês diz que me amam Mas eu tô cabreiro Eu quase morri Vocês nem perceberam Prova Eu vou buscar na escalação De diversos times Fui campeão time Cenegrafei filmes do tempo Que é pouco assim E aonde a música vive por anos Plena Que nem a glória Maria Celebração e luta Nos contos imensos Adoram falar de amor Mas a macumba É só um negócio Pra eles é sempre um negócio O sistema é uma empresa Que abre o capital No final Todos nós somos sócios Dezessete Depois dos dois mil É tudo igual Vins Atrago vitórias E cores pra rua Enquanto Dória Quer deixar lá cinza Inveja não dorme Por isso eu trampo no sapatinho E sempre sacais Vocês perceberam que todos esses clipes que eu mostrei Eles têm o mesmo padrão? A maioria são músicas com conteúdo lírico fantástico As rima alto nível, muito foda Mas com clipes tão sem graça, tão fraco Ai você fala Tu tá de frescura meu É difícil fazer um videoclipe elaborado E eu digo que não Pra um clipe ser bom Não precisa apenas ser elaborado Com imagem de cinema Drone O caralho a quadro Não precisa de tudo isso Pode ter todos esses elementos audiovisuais Que enchem os olhos Nossa que foda Mas se não tiver uma boa história Nem os estúdios de Hollywood salva esse clipe Incluindo os trabalhadores do interior Para criar um núcleo do exército de libertação Acordava cedo Ele acordava cedo demais Ele não tinha medo de patrão Nem de capataz Sonhava com o camaro Que ele achava demais Mas acordava no busão Sempre no banco de trás Cercoso comédia Vai chorar Puxa uma pistola Puxa uma pistola Desses clipes São belíssimos os trabalhos E eu gostaria de destacar também Um dos clipes mais fodas nacionais Dignos até de um Oscar Se existisse Eu estou falando do clipe de O Salto Do Rap Já analisei essa música aqui no canal Se você quiser dar uma olhada Só clicar aqui no card Esse clipe pra mim É um filme Ele merecia concorrer nos melhores festivais do Brasil e do mundo E venceria tranquilamente Foi dirigido por Bruno Murtinho E o Sérgio Schmidt Editado por Pedro Amorim É um videoclipe muito intenso Ele te emociona do começo ao fim Vale a pena assistir Eu não ponho ele inteiro aqui Porque vai dar direitos autorais Então dá uma olhada lá no canal do Rapa O clipe O Salto Fantástico A poesia dessa música é do Marcos Lobato E do Carlos Pombo Se você gostou desse vídeo Clica no like Se inscreve aqui embaixo Depois clica no sininho Pra receber todas as notificações do canal Me sigam no Instagram Tô sempre postando coisas novas lá Novidades do canal Coisas interessantes Pra você que é amante da música Muito obrigado pela sua audiência Tchau